O Ronaldinho e o Adriano batendo um papo animado ali. É, estamos mostrando aí a informação do nosso Eric Faria. Tá aí o Ronaldinho, chega ali também o Léo Moura, o Adriano. E fale do Ronaldinho agora sim, boa tarde. Oi Milton, boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, viajar pra Bolívia, mas hoje ele foi o último a descer, a pegar o ônibus pra vir aqui pro estádio. Ficou um bom tempo conversando com a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim. Uma delegação de dirigentes foi até Porto Alegre hoje, está em Porto Alegre. Esse é o primeiro do Corinthians, dificuldade, perna pesada. Acho que o Corinthians nem treinou com bola ainda, vai fazer esse jogo. Mas o ano é difícil. Fica com o domínio ali, o Ralf acabou se atrapalhando. O Ronaldinho se movimenta ali pela meia esquerda. Renato, de novo o Ronaldinho. Vai ser pressionado ali pelo Danilo. Dando alternativa, já com o Flamengo ao contrário. Olha o passe errado ali do Ralf, o Ronaldinho recuperou. Apanha, David vai aparecer lá na esquerda. Ronaldinho pro David. Ali o Ronaldinho, gaúcho. Sendo ajudado ali, o Renato fez o corte. E aí, boa, bola pro Ronaldinho. Olha o Ronaldinho aí, com liberdade agora. Vai arrancando lá pelo lado esquerdo. Itamara e David por dentro. Ele tentou pro David. Júnior César com o peito, ele ajeitou ali pro Ronaldinho gaúcho. Júnior César se manda. Bola pra ele. Ayrton. Ronaldinho gaúcho veio buscar. Bola volta pro Williams. Tá aí o Ronaldinho. Pode até bater, preferiu o Ronaldinho. Agora aqui pelo lado direito. Sai o lançamento pra dentro da área. E uma saída errada de novo de bola do Flamengo ali. O David, o Juizão manda seguir. O Biedson fica reclamando. Aí o Ronaldinho gaúcho. Pra cima dele o Castanho. Faltas, né? Se continuar assim, nós vamos ter uma média de 12 faltas na partida. Ronaldinho gaúcho. Em ótima posição. Chance para o Flamengo. Preocupação ali do Júlio César. Barreira com três jogadores. Lá vem o gaúcho. Bola por cobertura. Passou perto. Globo. A gente se liga em você. Exatamente uma diferença entre as duas equipes. Primeiro individualmente. Aumenta o Adriano, o imperador. Que deve, pela primeira vez, com a camisa do Corinthians, jogar. Bola parada pro Flamengo. Já batida. Olha o Adriano cruzando na uxa. A chegada. E é o Flamengo que tem a bola. Ronaldinho gaúcho. 33 minutos. Aí o Renato de primeira pro Ronaldinho. O Ronaldinho tenta acelerar um pouco o jogo por ali. Ronaldinho gaúcho. 28 metros e 10 centímetros da bola pra linha do gol. O Renato tá um pouquinho mais atrás. Pode até surpreender vindo bater com mais força. Mas o Ronaldinho bateu por cobertura. Tranquilidade para Júlio César. Fazer a defesa. Rolou pro Ronaldinho gaúcho. Preferiu não bater. Preferiu controlar. Deu chance pro Corinthians se reorganizar. Tentativa. Os jogadores vão se cumprimentando. O Ronaldinho passando por todo mundo. Até que tá no banco ali do Flamengo. O Eric Faria e o Abel Neto estão ali na beirada do gramado. Tô esperando aqui, viu, Milton? Atrás do gol. A gente tá esperando os jogadores passarem aqui atrás do gol. A gente não entra em campo. O Ronaldinho tá vindo aqui. A gente vai fazer uma pergunta pro Ronaldinho. Até sobre essa questão dele. Tudo. Vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho. De uma vez por todas. Ronaldo, é...